Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 nesta aula adicionando eco à sua voz. Então olha, eu tenho aqui meu áudio limpinho. Olá, voltando aqui com o nosso curso. E eu quero colocar então apenas um eco. Então aqui entre os nossos efeitos de som, de todos esses efeitos aqui, nós temos um efeito aqui, deixa eu ver onde ele está, que é o nosso efeito de delay. O delay caso é o efeito de eco. O delay é o atraso, você atrasa um pouco um canal em relação ao outro. Então aqui em cima, efeitos control, apareceu aqui delay. Viu só? Então você pode reduzir aqui, deixando ele com menos. Vamos deixar menos. Então com isso, a gente consegue dar um efeito de delay, ou se você gravou com um efeito de delay, de eco, ficou um pouquinho de eco numa sala, você consegue então até reduzir usando esse recurso de delay. É muito simples, muito fácil. Para você tirar o efeito, ou você apaga, ou você apenas desabilita o efeito clicando no FX. Então, o efeito foi desabilitado. Para você habilitar de novo, você habilita ele aqui. Esses efeitos, veja que ele não precisa renderizar. Se ficar amarelinho aqui em cima, ele precisa renderizar. Geralmente os efeitos de áudio são muito pesados, porque ele precisa fazer um render. Senão, vai acontecer apenas isso aqui, você já vai conseguir ouvir direto. Então veja que é simples. Ok? Então esse é o efeito de delay. Se você não quer mais, seleciona, delete. Tem muitos desses efeitos aqui, tá? Assim, você não precisa se preocupar, meu Deus do céu, eu preciso aprender todos eles. Não. Porque geralmente você vai trazer para cá um áudio bom. Essa é a teoria. Você traz para cá um áudio bom, e o que você faz aqui é apenas um efeito. Você coloca um efeito. Ou você aumenta o volume, ou você coloca um efeito de áudio. Ok? Como nós vimos. Ou, por exemplo, deixa eu mostrar um efeito que fica muito louco para você aqui. Esse aqui é interessantíssimo, porque é para redução de ruído. Se você tiver ruído no seu áudio, ruído é tipo um ruído. Então esse aqui você pode habilitar para tirar, ó, reduce noise by. Então você vai fazer uma redução de ruído por aqui. Ok? Ó. Como aqui eu tenho um áudio limpinho, com uma apela profissional, não aconteceu. Mas se você, por acaso, gravar e entrar um ruído, seja, por exemplo, uma frequência, seja um passarinho lá no fundo cantando, você pode tentar tirar usando esse recurso aqui, ó. Adaptativo Noise Reduction. Balanço. Balanço. Você faz um balanço entre os dois canais. Deixa eu tirar rodando para você ver, ó. Ó, só o canal da direita ou só o canal da esquerda. Consegue ver aqui? Então, um efeito. Um efeito. Realmente é um efeito, tá? Alguma coisa mais interessante aqui dele, eu já te mostrei. E aí nós temos muitos efeitos aqui dentro, tá? Só que esses efeitos aqui, como eu falei para você, esses efeitos aqui, eles são usados realmente para dar um efeito diferente. Um efeito, um efeito. Porque o seu áudio tem que vir limpinho, tá? Se você não trouxe um áudio limpinho, aí teria que usar um programa específico de som, como o Adobe Audition, para você melhorar. Mas aqui nós temos alguns efeitos. Por exemplo, vamos ver o que faz isso aqui, ó. Bend Pass. Bend Pass. Arrasto para cá. Aqui nós temos o Bend Pass. Deixa eu dar um Bend Pass. Aumentamos a frequência. Vamos ver. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um... Vou aumentar aqui, ó. O quê? E com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Tornar um YouTuber. Então assim, ó. Tem efeitos que você coloca, você coloca, e você não consegue ouvir a diferença. Voltando aqui com o nosso... Por quê? Porque só o técnico de som mesmo que consegue... Voltando aqui com o nosso curso de... Ouvir uma diferença maior. Olha isso aqui, ó. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Então eu coloquei um efeito de som, olha. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Efeito muito doido, na verdade, né? Tem um bem legal aqui que eu acho, olha. Que é o Guitar Switch. Aí, Guitar Switch. Aqui está o efeito, Guitar Switch. Efeito de áudio. Manda editar. Então nós temos aqui, ó. Todos os efeitos de áudio. Nós temos propriedades para mexer aqui. Então se você arrastar para cá, escolher um modo aqui, ó. Ele já vai te dar um resultado. Voltando aqui com o nosso curso de como... Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui... Gradear, por exemplo. Ó. Então é efeito bem de guitarra mesmo, né? Então tu consegue colocar um efeito. Você já pensou que é legal. Tu tem um som aí de violão. Tu pode colocar esses efeitos aqui. Então aqui, olha. É muito fácil. Não tem muito o que eu te mostrar. Olha só. Tu vai colocar um efeito de televisão. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Então esses efeitos aqui, você arrasta para cá. Arrasta para o som. Ele vai abrir aqui. Se aparecer o editar, você abre o editar. Ele vai abrir aqui. Então basta que você dê play aqui. E vai modificando aqui. Ele vai te dar um resultado. Se ele não te dar um resultado, é porque para aquele tipo de som que você tem, talvez não dê. Mas de repente para um outro tipo ele vai acontecer. Olha que legal. Então como eu te falei, o recurso aqui, que eu estou te mostrando, é para você melhorar. Melhorar, eu digo assim, você causar um efeito, distorcer. Ou melhorar, realmente. Então você pode mexer nas propriedades que tem aqui, em qualquer um deles. Ok? O intuito aqui, na verdade, é um curso de edição de vídeo, certo? É realmente para você aprender um pouquinho desses recursos de som que tem. Então está aqui, eu tenho gravado um curso de Adobe Audition, que são 50 aulas, só de efeitos de som. Então lá sim, é um programa pronto para som. O que você pode fazer é exportar esse arquivo aqui em MP3, abrir no Adobe Audition, fazer, dar uma melhoradinha lá e depois passar para cá. Olha o metal. Nossa senhora, né? Parece um robô falando. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Ok? Então é isso aí. Olha o espasmo. Voltando aqui com o nosso curso de como se... Isso não aconteceu nada. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Olha que legal. Sabe quando você assiste na televisão que... Você assiste na televisão e está passando um áudio dentro da TV que tem aquele áudio de televisão? É isso aí. Ok? Então você pode mexer nas propriedades. Se você quiser só dar um fechar aqui, está pronto. Ah, não quero mais esse efeito CID. Ou você clica no FX aqui para ocultar. Habilita de novo. Ou se você não quer mais, você clica e apaga. Ok? Então é isso aí Agora na próxima aula eu vou te mostrar O restante dos efeitos aqui Que eu acho interessante mostrar pra você Aqui dentro do Aqui dentro do Adobe Premiere, inclusive um Que possa melhorar um pouco o efeito de eco Que acontece nos arquivos de vídeo, ok? Então é isso aí, veja você no nosso próximo tutorial